Aqui o Bahia do Marquinhos, foi empurrado, permaneceu de pé, entrou na área, rolou o Bárbio! Gol! William Bárbio pro Bahia! Aos 41 minutos do primeiro tempo, arrancada de Marquinhos, Gabriel. O passe sai na medida pra William Bárbio, de primeira, jogar com a perna canhota no contrapé de Diego Cavalieri, que agora não pôde defender. O Bahia faz o gol, o gol que nesse instante sela definitivamente o rebaixamento do Fluminense para a Série B. William Bárbio, no final do primeiro tempo, para a alegria do torcedor tricolor baiano aqui na Fonte Nova. Bahia 1 a 0.